Os jornais estão anunciando que as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica estão dando prazo de 90 dias para que militares da ativa que estejam filiados a partidos políticos desistam da filiação. Isso é um bom sinal. Sinal de que a votação com a eleição de Lula fez com que as Forças Armadas pensassem duas vezes antes de continuar com a postura que tinham. Mas eu quero fazer aqui uma ressalva. O poder civil no país é fraquíssimo. Nós que não somos militares não temos a participação política decente de que precisaríamos. Então, a gente correrá sempre o risco de as Forças Armadas tomarem uma posição drástica enquanto a gente não fizer com que o poder civil sobressaia. O poder das pessoas, não dos políticos, mas das pessoas comuns dos civis. E, em especial, dos civis que ocupem cargos de atividades privadas, como empresas e entidades. Se isto não for alcançado, nós teremos no futuro a repetição dos mesmos problemas. Até a próxima!